Item de número 23, processo 485000032702015, dígito 52, pedido de reconsideração interposto por Furnas Centrais Elétricas SA em face da resolução autorizativa número 5822 de 2016, que autorizou a recorrente a implantar reforços em instalação de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer os valores da receita anual permitida RAP. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega. Em 10 de maio de 2016, por ocasião da 16ª reunião pública, o colegiado Daniel decidiu unanimemente autorizar Furnas a implantar reforços na subestação Itaberá e estabelecer o correspondente valor da RAP. A decisão foi formalizada pela resolução autorizativa 5.822 de 2016. Inconformada com o valor da RAP estabelecido, Furnas entrou com pedido de reconsideração. Em 6 de junho de 2016, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria e após solicitação dessa relatoria, por intermédio do memorando 294 de 23 de junho, a SCT, mediante a nota técnica 256 de 8 de junho de 2017, analisou os argumentos da recorrente ao relatório. Procuradoria. A procuradoria também não se manifestou formalmente nos autos, mas a questão é evidentemente técnica, razão pela qual a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Então, o recurso é tempestivo e, quanto ao mérito, Furnas questionou a RAP fixada para o módulo de infraestrutura da manobra associada ao reforço ao banco de reatores da barra de 765 KV na substação Itaberá, para a chave seccionadora, as colunas de isoladores de pedestal, as cadeias de isoladores, os cabos, conectores e o reator. Apontou que seria fundamental instalar sistema de transferência, incluindo o quarto para-raios e as barras de neutro e transferência. Indagou ainda sobre os quantitativos médios utilizados para a caixa separadora de óleo e os custos ambientais estimados. Quanto ao módulo de infraestrutura de manobra, a SCT reconheceu o erro na interpretação do caso e recomendou incrementar a RAP com um terço do MN. E, conforme detalhamento indicado na nota técnica 131, de 26 de abril de 2016, por considerar que a transmissora tinha razão ao argumentar que as primeiras funções de transmissão da substação Itaberá entraram em uma operação em 82. A SCT observou, todavia, que não havia necessidade de executar a terraplanagem no terreno, no qual seria implantado o banco de reatores de barra, razão pela qual a descontou, o que se julga correto. No que concerne a RAP, fixada para a chave seccionadora, as colunas de isoladores de pedestal, as cadeias de isoladores, os cabos e os conectores espaçadores e os reatores, devem se reiterar que, nos termos do artigo 7º, inciso 2º, decreto 2655 de 1998, a parcela de RAP para os reforços nas instalações de transmissão é calculada a partir do banco de preço de referência NEL, que refletem custos e quantitativos médios para determinado tipo e porte de obra. Assim como é natural que se verifique em preços baixos ou acima da média, não há razão que justifique alterar a resolução nº 5.822, de 2016, com base nesse tipo de argumento. Relativamente à alegada necessidade de instalar sistema de transferência, incluindo o quarto para raios e as barras de neutro de transferência, a SCT retomou, na nota técnica 25617, os argumentos apresentados lá em 2016, por ocasião da nota técnica 131. Indicou que a filosofia modular do banco de preço de referência NEL não contempla o modo de conexão de equipamentos reserva. A superintendência destacou que a resolução autorizativa 758-2016, que autoriza a conexão de fase reserva para equipamentos, trata de transformadores de potência e não de banco de reatores. Deve-se, pois, negar provimento, então, ao pedido. E no que diz respeito aos quantitativos médios utilizados para a caixa separadora de óleo, a SCT, por considerar que não seria possível aproveitar a caixa existente para o segundo reator, pois localizada em cota superior ao desnível de quase 2 metros em relação à nova caixa que será construída, recomendou ajustar a quantidade fixada na resolução 5.822-2016 em observâncias diretrizes fixadas pela BNT. E quanto ao pedido relativo aos custos ambientais, a SCT esclareceu, à época da publicação da resolução 5.822-2016, que o banco de preços vigente não contemplava os custos socioambientais, razão pela qual aconselhou atualizar os investimentos para reforços com base na nova versão do banco de preços, bem como atualizar os valores para junho de 2016. E, dessa maneira, por considerar a recomendação favorável emanada da SCT, julga-se que se deve dar provimento parcial ao pedido de reconsideração interposto para alterar a parcela da RAP, associada aos reforços da resolução 5.822-2016, de R$ 4.693,00, aproximadamente, a preço de junho de 2015, para R$ 6.027,00, a preço de junho de 2016, na forma da anexa à minuta de resolução autorizativa já sancelada pela Procuradoria. A partir de tais argumentos, do que consta no processo 48.500.0032.70.2015, de 52, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto por Furnas, em face da resolução 5.822, e no mérito, dá-lhe parcial provimento para, na forma da minuta de resolução autorizativa, alterar a parcela de RAP associada aos reforços de R$ 4.693,00, R$ 944,00, a preço de junho de 2015, para R$ 6.027,00, R$ 823,73,00, a preço de junho de 2016. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Em voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu, por conhecido, o pedido de reconciliação interposto por Furnas, em face da resolução autorizativa 5.822, de 2016, e no mérito, dá-lhe parcial provimento para, na forma da minuta de resolução anexa, autorizativa alterar a parcela de receita anual permitida associada aos reforços autorizados pela resolução 5.822, de 2016, de R$ 4.693,00, a preço de junho de 2015, para R$ 6.027,00, a preço de junho de 2016. Próximo item.